Música Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos acompanha, Olheiro de novo na área Hoje chegando aqui com a nossa quarta disputa, o nosso Game Quiz do Olheiro Aqui tem um bando de louco, louco forte em Corinthians Mais um embate das oitavas de final, hoje mais uma vez com duas feras, dois craques Novamente um embate aí, hoje entre futsal e natação, no caso o Davis e a Rafa Estão conosco pra ver quem avança pras quartas de final Já tá bom, já tá emocionante, já temos aqui um clima bastante enérgico pra essa disputa Então quero dar as minhas boas-lindas a vocês, Rafa, Davis, sejam muito bem-vindos Obrigado pela participação na nossa competição, prazer recebê-los Muito obrigada aí pelo convite e bora que bora aí Obrigado também, Gustavo, obrigado a Rafa aí por ter aceito, pela oportunidade Um prazer aí voltar com o pessoal do Olheiros aí, vamos que vamos Vamos desafiar a Rafa aí, vamos ver se a gente sabe vitorioso Bora lá aí, você que tá acompanhando com a gente, não esquece de já se inscrever aqui no canal Pra acompanhar toda a competição, a gente tá aqui na fase de oitavas e de final ainda Mas tem muita coisa pra rolar, vai ser uma competição bastante disputada Então já deixa o sininho ativado, já deixa o like pra essas duas feras também hoje Pra gente começar legal a nossa disputa, beleza? Como vocês estão vendo aí, assim está a nossa tabela E vamos seguindo pra iniciar a nossa competição O jogo hoje é eletrizante Já vou botar aqui na tela pra vocês pra gente iniciar com o Chave de Ouro Estamos, estamos, vamos pra cima O Corinthians sempre tem que estar preparado, é sempre, né? Quando eu tô brincando aqui, sempre é sangue no olho, é tapa na orelha E bora lá então pra primeira pergunta Vou soltar na tela, atenção Pergunta número 1 Pergunta importantíssima da história do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista Em que década surgiu a democracia corinthiana? Essa aí pra vocês relembrarem do Dr. Sócrates Eterno Tempo importantíssimo na nossa história Pode botar já a placa? Calma, vamos dar um tempinho pra galera que tá em casa também Dar aquela relembrada Vocês já estão com a resposta na ponta da placa, já no caso? Tô pronto, tô pronto Tô pronta também Então bora então Então é 1, é 2, é 3 E foi Alternativa A da Rafa E alternativa D do Davis É bom, adoro quando começa assim Com respostas diferentes que já dá aquela emoção já Já vamos iniciar então aqui a primeira Você que tá assistindo aí sabe quando foi que tivemos o nosso feito máximo ali de democracia? Tá na tela a resposta Letra D Década de 1960 Sal larga na frente Segunda pergunta Nem pra natação já, nem pra natação nem pra futsal Isso é pra dar uma confusão braba já Já concluiu tudo aqui Essa é pra mexer com o tico e o teco Tô pronto Pronto Vamos ver se você tá bom de chute hein Então bora lá Segunda pergunta Segunda pergunta Por enquanto o futsal segue na frente 1x0 Daquele jeito Vamos seguir Vamos seguir Já sem mais enrolação Terceira pergunta Na tela também Essa já tá mais pra vocês Qual o número máximo oficial de jogadores por equipe no handball? Alternativa A 5 atletas sendo um goleiro B 6 atletas sendo um goleiro C 5 atletas de linha mais um goleiro Alternativa D 7 atletas sendo um goleiro Ou alternativa E 7 atletas de linha mais um goleiro Essa daí a produção montou também pra vocês dar aquela charada Eles querem sacanear com a gente Essa daí foi boa Essa eu gostei Abraço pro Thales Parabéns pelo trabalho Eu acho que é Sei lá Vamos embora Nunca joguei handball não Nem eu Vamos ver então Posso chamar? Pode Então vamos pra resposta 1, 2, 3 e foi Alternativa D Do Davis e da Rafa Essas vocês foram juntos Alternativa D 7 atletas sendo um goleiro Então tá na tela a resposta corretamente Muito bem para os dois Resposta certa Boa 2 a 1 pro Davis A Rafa segue viva então Claro Vivíssima Nós temos ainda mais duas perguntas aí pra botar Dá tempo de virar esse jogo O jogo vai virar Ai 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 Dá tempo de garantir a vitória também Davis Não perca a sua calma Vamos lá Bora lá então chamar mais uma Essa pergunta aqui ela foi preparada pra vocês Vocês que estão acostumados a dar o sangue Pelo Corinthians Tá na tela então Normalmente Quantos litros de sangue uma pessoa possui Alternativa A 4 a 6 litros Alternativa B 2 a 4 litros Alternativa C 10 litros D 7 a 9 litros Ou Alternativa E 8 a 10 litros Jesus amados Jesus Cristo Qual que é Essa aula Justamente essa aula aí que eu faltei Gustavo Não mas de sangue vocês entendem Tá aqui ó Eu sei que tá aqui ó Sei que vocês estão lá Não isso aí Isso aí a gente Isso aí a gente tem bastante A gente só não sabe a quantidade Ah tá é verdade No caso de vocês então Extrapolar Passar longe Isso daí Bem mais Meu senhor Certeza Bora 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 lá então Vocês estão muito decididos hoje Vou chamar então Então vai É 1, é 2, é 3 e foi Alternativa A Para o Davis 4 a 6 litros E alternativa D Para a Rafa 7 a 9 litros E aí hein fiel Quem será Que tá certa Essa pergunta Pode decidir o jogo Lembrando que nós estamos Pro placar de 2 a 1 Pro Davis O Tsal segue na frente Vamos ver então Vou chamar na resposta Tá confiante Rafa Vai empatar isso aí Tô Tô confiante Tá na tela Alternativa A É a resposta certa 4 a 6 litros 4 a 6 litros Davis deu mais um pulinho Confesso que foi um bom chute Foi um bom chute Olha vou falar que o meu foi no chute também O de D deus Para ver se o negócio ajudava Pois é Também Deu um pulinho aí Davis Mas calma A gente tem a última ainda Temos a última pergunta Quinta e última pergunta Para a gente fechar Nossa disputa de oitavas de final hoje Essa aqui é para vocês estarem conectados no Corinthians Nas redes sociais Quantos seguidores no Instagram oficial do Corinthians Futebol Feminino tem atualmente? Alternativa A 2,1 milhões De seguidores Alternativa B 1,5 milhões Alternativa C 652 mil seguidores D 758 mil Ou Alternativa E 253 mil seguidores Inclusive Claro Sempre deixar o nosso salve Para as meninas Do futebol feminino Arrasam demais Estão representando muito a gente Respeita as minas Hashtag Respeita as minas Isso aí Respeita as minas Não só para elas Claro Para todas as modalidades Mas aí no caso Foram delas Estão bem demais Parabéns para o trabalho desenvolvido lá No Coringão Mas o que eu quero saber É a resposta e certa Já estou com a plaquinha Não vou me falar Que vocês vão chutar Essa daí também Vou ser bem sincera É outro chute Eu também estou sendo sincera É outro chute Então bora lá Então É 1, é 2, é 3 E foi Alternativa C Para o Davis E B Para a Rafa R$ 662 mil Para o futsal E R$ 1,5 milhões Para a natação Vamos ver então Na tela Qual que é a resposta Resposta certa Alternativa C Não é possível O cara é bom demais De chute Pelo amor de Deus Tudo bem A gente sabe que você mexe Muito gol Mas você está voando De chute Alternativa C Correta Então Finalizamos então Hoje a nossa disputa De oitava de final Parabéns Davis Crack Está classificado Para a próxima fase Rafa Não desencana Não desiste Vamos ter aí Repescagem Só precisa melhorar O chute Rafa Tamo junto Parabéns E boa sorte aí Nas próximas Muito obrigado Valeu Vai ter repescagem Mas Hoje Fica com o craque Davis Parabéns E a gente segue então Para as próximas fases Você que está acompanhando a gente Vocês já viram que vai estar na emoção Então segue aí Acompanha o nosso campeonato A nossa competição A nossa disputa Vai rolar aí as demais disputas Das oitavas de final Em breve a gente já inicia com as quartas E Rafa Como eu falei Já fica no jeito Já para a repescagem Para voltar Daquele jeito Com o sangue nos olhos Para voltar Voltar sempre para ti Rafa Para voltar Valeu Obrigada aí Não Eu quero agradecer demais A presença de vocês Muito obrigado Por terem topado Participar Obrigada aí Pelo convite Sempre uma honra Vestir Esse manto Esse manto Aqui E boa sorte Para o Davis Nas próximas E é isso Eu também Obrigado Gustavo Obrigado a Rafa Pela parceria Pela brincadeira É muito legal Eu não estou com o manto Hoje Mas logicamente É uma honra Sempre estar vestindo Essa camisa Um salve aí Para todo mundo Do Olheiros Aproveitar aí Dá um like E aí Aqui Dá um like Aqui Bora Metralha E tamo junto Rapaziada Valeu Tamo junto Galera Obrigado Não esqueça De se inscrever Então Deixar E segue a gente Também nas redes sociais Está aqui embaixo O Roboleiro da Fiel Para você acompanhar Todo o desenrolar Da nossa competição Todos os nossos conteúdos Tudo que a gente está Preparando para vocês Nesse tempo aí De pandemia Fiquem seguros Se protejam Cuidem das suas famílias E vamos torcer Pelo convite Vamos trocar uma ideia Cola com a gente Então é nós Muito obrigado Meus parceiros Tamo junto Vai Corinthians Vai Corinthians Valeu rapaz Um abraço Obrigadão Tchau Tamo junto